Fala pessoal, boa noite, beleza? Estamos aqui com mais um unboxing, mais uma caixinha. Dessa vez temos a 95L... 956L de 2019. O que será que tem aqui, hein? Essa caixa eu já recebi faz um tempinho, mas está muito corrido ultimamente. Não consegui abrir antes, não consegui, enfim, fazer esse vídeo para vocês. Bom, de praxe, se você gosta dos nossos vídeos, dá aquela colaborada, clica aqui em curtir, seja nosso subscriber, roda a vinheta e bora fazer esse unboxing. Bom pessoal, estamos aqui, caixa lacradinha, tirei meu endereço, obviamente, por questões de segurança. Essa lacradinha, lacradinha, fax de leite aí, como sempre, não é recomendado na mão da molecada. Então, bora abrir aqui. O que será que a gente tem aqui, hein? Será que tem um GDM aqui, né? Bora aqui abrir. Vamos lá. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vamos deixar aqui de lado e abrir aqui. Primeiro aqui a gente tem... O 7 Street Tuners. Esse aqui é um Mazda 95. Bom, vamos ver o que tem tudo na caixa. Um Mazda 95. Temos aqui um Padem, Padem Subaru BRZ. Deixar ele aqui de lado. Já vamos mostrar, vamos abrir eles, falar sobre eles. Aqui temos um Nissan Silva S15. O que mais? O que mais temos aqui? Aqui temos um Nissan 180SX Type-X. E temos aqui, por último, um Honda S2000. Bom, caixazinha, dois sets completos iguais para a nossa alegria. Vamos organizar aqui do número 1, número 2, número 3, número 4. Número 4, número 5. E aí a gente vai abrir todos juntos aí para a nossa. Bom, primeiro vamos começar com o número 1. Embalagenzinha legal, colorida, diferente. Lembra um pouco aquele desenho... Aquele desenho não, aquele videogame, né? O GTA. O jogo, né? GTA ali, quando ele está na praia de Miami ali, né? Tem essas cores, então. Me lembra bastante. Lembra vocês também? Deixem aí o seu comentário. Car Culture, parte de trás. Tá com em metro, hein? Tá com em metro. Agora, basta saber se vai para o Brazuca ou não, né? Muita... Antigamente, né? Tudo que tinha em metro, tudo que tinha em metro ia para o Brasil. Hoje em dia, tudo que tem em metro que ganha na loteria, que dá figuinha, que não vende tudo aqui, vai para o Brasil. Vamos mostrar aqui. Pessoal, quem gosta dos meus vídeos aí, pode não ser a melhor qualidade, né? Nossa, é pesado esse carrinho, viu? Meu Deus. Mas bonito. Enfim, quem assiste meus vídeos aí e gosta dos vídeos, eu sempre tento procurar um equipamento melhor para ter uma imagem para vocês, carregar em uma resolução melhor ainda o vídeo. Enfim, então sempre vão ter melhorias aí para nós, tá? Esse carrinho aqui eu gostei demais. Essa cor aqui, branca, pérola, tá muito linda, né? E roda preta, quem me conhece sabe que eu adoro carrinho, carro de verdade com roda preta. Um dos meus carros, um por um, tem roda preta. Adoro, sou fanzaço. Base de metal, pneuzinho de borracha, né? Carculture. Então, adorei esse carrinho. Vamos para o próximo aqui, eu deixei ele de lado. Próximo aqui temos o nosso 1995 Mazda RX-7, amarelão, a parte de trás igual, né? A cartela foi feita para abrir, hein, pessoal? Vou deixar aqui. Aqui, ó. Um Mazdazinho bonito. Parte da frente do Mazda. Logo da Mazda aqui na frente. Bonitinho, bem feitinho. Não gostei dessas roldas cinzas, para ser sincero, mas... Parte de trás. Outra lateral. Parte de baixo, pintadinha também. Metal. Pneuzinho de borracha. Esse foi o nosso segundo carrinho. Nosso terceiro aqui, temos o 1996 Nissan 180SX Type-X. Bora abrir ele aqui. Abrindo ele aqui. Vou mostrar aqui de perto para vocês. pretão, roda... Roda... Roda dourada. Gostei aqui desse detalhe aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. O farol, ele é meio levantadão. Gostei desse detalhe. O logo da Nissan aqui na frente. A parte de cima tem um detalhezinho aqui, mas sempre tem, né? A parte de cima. A outra lateral. A parte de trás. Bem feitinha também a parte de trás. Dois escape. A parte de baixo. Pneuzinho de borracha, como sempre. E esse foi o nosso terceiro. Bora abrir o próximo. O próximo é o Honda S2000. Vamos abrir o rondinho. O rondinho foi mais fácil de abrir. O rondinho aqui também, ó. Tá da cor que eu gosto, hein? Sou fanzaço dessa combinação. Cinza. Com roda preta. A roda eu achei simples. A roda do Silva tava melhor. A roda eu achei simples, mas a combinação de cores tá bem legal. Símbolo da Honda aí na frente, como todos os outros. É, outro lado aqui. Parte de trás. Mostrando bem legal a placa escrito Honda e a logo da Honda. Achei bem legal. Vamos pro nosso próximo aqui. E agora temos aqui o nosso último dessa série Street Tuners, ou Tuners, ou whatever. PADEN Subaru BRZ. Vamos abrir ele aqui. O nosso Subaru. Cartelinha aqui pro lixo. Subarinho também. Roda preta. O estilo que a gente gosta. Frente dele invocada. Logo do Subaru na frente também. Assim como todos os demais. A outra lateral. A parte de trás aí vem na placa. Não, olha na placa. Vem escrito Greddy. Greddy. Igual aquele Team Transporte. Esse aqui veio torto aqui o aerofólio. Vamos ver se eu consigo arrumar. O aerofólio veio torto. Totalmente torto. Não, não tá totalmente. Tá um pouquinho torto. Não, tá torto sim. Olha. Olha isso aqui. Padrão de qualidade. Vamos ver. Material barato aqui. Tiro a forma do negócio. Mas enfim, parte de cima. Bom pessoal, vamos pra aquela parte que a gente gosta bastante. Que é mostrar qual que eu mais gostei aqui. Ops. Ui, abati um no outro. Ainda bem que não riscou. Bom, vamos lá. O quinto colocado aqui, eu vou deixar para o nosso amigo do Nissan. Não, do Nissan não. Desculpa. Do Mazda. O meu quinto colocado hoje no nosso ranking é o Mazda. O Mazda não me chamou muita atenção. Meu terceiro colocado eu vou deixar para o Nissan 96. O Nissan 96 foi nosso quarto colocado hoje aí. Meu terceiro colocado, apesar de eu gostar muito da cor, eu vou dar para o Honda S2000, ficando aí com o bronze. Meu quarto colocado eu vou de Subaru BRZ. E o nosso campeão aí de hoje, para mim, fica o Nissan Silva. O Nissan Silva hoje mandou muito bem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse destaque aí que ele tem na cor está muito legal. Então, esse foi mais um unboxing que a gente fez. Se você gostou, ajuda aí, compartilha nosso canal, curtindo nossos vídeos. E deixa sempre seu comentário para a gente melhorar, ou falar mais, ou o que for. Valeu? Se tiver tempo, assiste mais dois últimos vídeos aí que vai aparecer na sua tela. Um abraço, meus amigos. Um abraço, meus amigos.